E agora é mais uma vez, é o momento do povo na tela do SBT Interior. Moradores do bairro São José, na zona norte de Aracatuba, estão com um problema sério. A conta de água do último mês veio absurdamente cara. Em alguns casos, o valor chega a ser 10 vezes maior. Que absurdo é esse, pessoal? Tá certo isso? Deixa eu entender direito essa história. O Lucas Carvalho traz os detalhes pra gente. Põe aqui. Casa Grande, imagine só a situação. Você tá acostumado a pagar cerca de 30 reais por mês de água. E de repente, de uma hora pra outra, você recebe uma conta te cobrando quase 520 reais. Pois é, parece absurdo, mas foi o que aconteceu com a dona Zenaide. Ela é moradora aqui do bairro São José, em Aracatuba. Procurou o Televerdade porque se assustou completamente quando viu essa fatura. Completamente. Levei um susto, porque na hora que eu vi eu não acreditei. E eu procurei a Samar pra resolver o problema. Fui lá três vezes. Só as secretárias que falam com a gente. Não deixam a gente falar com o responsável, entendeu? E falam que o único remédio que tem é reparcelar a dívida. Eu não vou reparcelar uma coisa que eu não gastei, que eu não usei. Mas qual que foi a justificativa deles? Foi que o meu local tava fechado, não havia como fazer a leitura. Mas a pessoa precisa, o medidor precisa? Não, ele não precisa entrar na minha casa, porque simplesmente ele vê do lado de fora. Então tem como ver do lado de fora. Tem como ver do lado de fora. Faz oito meses que tá desse jeito aí. Esse caso, Casa Grande, não é um caso isolado. Porque outros moradores aqui do mesmo bairro, do bairro São José, tiveram o mesmo problema, não é? O mesmo problema. Só que eu sei, três pessoas tiveram o mesmo problema. Pois é. Então é uma situação que realmente precisa ser resolvida. Porque não é apenas a dona Zenaide que está sendo prejudicada. Outras pessoas aqui do bairro estão passando pelo mesmo dilema. É que nem muita gente falou que esse total de água aqui no meu talão é pra cinco piscinas. Eu não tenho nenhuma. Onde que eu vou pôr essa água? Dona Adelaide chegou a passar mal quando recebeu a cobrança de quase 600 reais. Valor que é praticamente dez vezes maior do que ela estava acostumada a pagar. Acabei parando no pronto-socorro. No pronto-socorro por quê? Aí eu acho que assustei demais. Aí subiu tudo, diabetes. E uma coisa, eu passei o dia inteiro na terça-feira. No hospital saí à noite e estou gastando até agora. Aos 64 anos, a comerciante sofre de diabetes, hipertensão e pneumonia. São quase 800 reais de despesa por mês com remédios e consultas. Devido aos problemas de saúde da comerciante, a nora dela é quem está tentando resolver o impasse. Eles têm que ver que nós somos pobres. Nós trabalhamos também. Não é só nós, tem muita gente, gente, que está vindo água absurda. Eu acho isso um cúmulo. E olha pessoal, quer só um detalhe curioso? No mês passado, no mês de abril, a casa da dona Adelaide tinha um vazamento. Olha só, o Fernando está mostrando. Foi aqui o local do vazamento. Aí o pessoal aqui da família chamou o encanador. O encanador resolveu o problema. Só que olha só, curioso, nessa época em que tinha um vazamento, quanto é que veio a conta de água? 171 reais vazando água. Vazando água. E agora tem vazamento na casa? Não, foi arrumado. E quanto é que veio? 599. Um absurdo? Com certeza, é um absurdo. Jamais, se viesse até uns 200 reais, a gente concordaria. Mas 599 é muita água. Pera lá pessoal, 171 reais com vazamento, com água jorrando sem parar. O problema vai lá, é resolvido e a conta sobe para 600 reais. De onde está indo toda essa água? De onde está vindo essa água e para onde vai? Ralo abaixo não é porque o vazamento foi resolvido. E a Samar, fala o que sobre isso? Mais uma vez a Samar dando dor de cabeça para a população de Arasatuba. Imagine chegar, receber a conta, acostumado, para ir lá, coloca lá no planejamento. 50 reais por mês. A hora que abre a continha vai ver 600 reais. A pessoa cai para trás, é que nem aconteceu com a entrevistada, teve pressão alta, a diabetes subiu porque ninguém aguenta um susto como esse. Está acostumado esperando um gasto e vem um gasto astronômico sobre esse. Sobre as solicitações, a Samar informou que a equipe de leitura ficou impossibilitada de realizar a medição do hidrômetro porque o imóvel da rua Paulino Gato, que foi o primeiro que nós mostramos, estava fechado. Por isso, houve um acúmulo de consumo de vários meses. Mas a Samar disse que já revisou e corrigiu a diferença imediatamente. Quanto à consumidora da rua Deodato Zig, a Samar afirma que ela deve comparecer ao serviço de atendimento ao cliente, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 4h30 da tarde, fica na Avenida Baguaçu, número 1530. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800-770-2295, 0800-770-2295, que funciona 24 horas por dia. Aí vem a pergunta, Samar diz isso, não é não, Casa Grande. O problema se deu porque o leiturista não conseguiu verificar o hidrômetro. Mas como se o hidrômetro está para o lado de fora da casa? Qualquer um que passa consegue olhar o que está lá dentro. Dona Samar, Dona Samar, estamos de olho, viu gente?